Eu acredito que para nós celebrarmos o Dia Internacional dos Povos Indígenas, nós primeiro devemos garantir os direitos humanos, para aí sim celebrar os direitos dos povos indígenas. Eu acho que são vários os desafios que enfrentamos hoje os povos indígenas. Um dos grandes desafios é a relação à tenência e asseguramento de nossas terras e territórios. Esse é o elemento fundamental da nossa identidade como povos indígenas. A medida que há perdidas de terras e territórios, é na medida que também os povos indígenas perdemos nossas formas de vida. A livre determinação dos povos, que poderíamos dizer que é o direito principal, e que engloba, depois, todos os direitos humanos dos povos indígenas que nos assistem. Todos os direitos, tanto colectivos e individuales, vão estar englobados na livre determinação, na possibilidade de cada povos de perseguir autónomamente seu próprio desenvolvimento cultural, econômico e social. No Brasil, nós temos uma diversidade de 305 povos indígenas, falantes de 274 idiomas, e temos vários pontos, em especial na Amazônia Legal, de povos indígenas isolados. Se existe uma política pública ou se existe uma lei que defende os nossos direitos, nós só vamos saber se ele está sendo executado, se ele está sendo garantido, se há o acompanhamento e o monitoramento. Outro desafio que enfrentamos atualmente é abordar o tema da pandemia, de como está o COVID-19 acentuando as vulnerabilidades dos povos indígenas. Não existem dados desagregados do impacto que causou o COVID-19 nas comunidades indígenas. Isto é um problema porque, ao mesmo tempo, não se consegue visibilizar qual é a situação real e, a partir disso, não se enfoca as políticas públicas nessas problemáticas. Lembremos que, hoje em dia, temos dois instrumentos principais, que é o Convenio 169 da OIT e a Declaração dos Derechos dos Puevos indígenas das Naciones Unidas. Penso eu que o passo seguinte, e ao que se deveria abocar o trabalho internacional daqui aos próximos anos, é lograr obter um tratado de Derechos Humanos, uma convenção de Derechos Humanos em materia de povos indígenas. Um aspecto importante, um desafio importante, é a construção de políticas públicas de, por e para povos indígenas. Estas políticas públicas, que têm que trascender qualquer governo, e têm que transversalizar-se em todas as áreas das políticas públicas de cada país, acho que é um desafio importante. porque respeitar os direitos indígenas é defender os direitos humanos. e na minha língua tradicional, como xavante, essa frase quer dizer ouazena oué 생각을 ouimanasé hoi manasé, soreptu na oué lebureja. soreptu na oué ubureja. maurú kiaporua, yearana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL